A estrela da discórdia é uma estrela Michelin, a terceira que o famoso guia tinha atribuído ao chefe francês Marc Veirat em 2018 e que lhe retirou em 2019. O chefe recorreu para os tribunais e ficou agora a saber que a justiça não lhe dá razão. O tribunal de grande instância de Nanterre considera que Veirat não produziu provas de que tenha tido prejuízos por causa da retirada da estrela. O chefe, conhecido pelo seu icónico chapéu preto, pediu um euro simbólico porque só queria que o Michelin reconhecesse o erro. Não só não recebeu o euro, como ficou sem saber porque é que o poderoso guia desclassificou o restaurante La Maison de Bois na Alta Saboia.